O console portátil AOKZOE já está disponível no site Kickstarter. Ele entrou no ar essa manhã e só nessas primeiras horas eles já arrecadaram quase que 500 mil dólares. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas imagens e falar um pouco sobre o PC portátil mais potente do mundo atualmente. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Por 1,99 ao mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. O PC portátil AOKZOE vai ter uma placa AMD Ryzen 7 6800U, tornando ele o console portátil disponível mais potente do mundo. Já existem outros PCs portáteis prometidos com essa mesma placa, como por exemplo o AYN Loki Max, que deve ser lançado no último trimestre desse ano. E a versão mais barata, sem nenhum upgrade do Loki Max, é 775 dólares. Eu sei que a marca Ayanel também está planejando algum lançamento com essa mesma placa, mas o console portátil AOKZOE A1 vai ser lançado muito antes de todos os outros. Ele está prometido para começar a ser enviado em setembro, pelo menos é isso que eles especificam aqui no site deles. A marca AOKZOE pode até parecer que ela surgiu do nada, mas na verdade eles são uma ramificação da marca 1X Player. E se você colocar um console da One X do lado do AOKZOE A1, dá para ver que no design dele tem várias semelhanças. Além da placa AMD Ryzen 7 6800U, um dos principais diferenciais desse console, é a tela de 8 polegadas, Full HD, gatilhos analógicos, detalhes com LED RGB. É um detalhe pequeno, mas ele tem essa perninha atrás para deixar ele em pé. E vamos analisar agora um pouco o projeto de Kickstarter deles. Para quem não sabe, Kickstarter é um site de financiamento coletivo, onde os compradores entram na verdade como apoiadores. Como se quem está comprando agora estivesse na verdade apoiando para fazer o protótipo virar um produto de verdade e ser distribuído. Então normalmente o preço aqui dentro já é mais barato. E como vocês podem ver aqui na tela, o preço da versão mais barata do AOKZOE atualmente é 899 dólares. É muita grana, eu com certeza não vou comprar, não tenho dinheiro para isso. Provavelmente chegando aqui no Brasil deve ter uma taxa altíssima, mas mesmo assim eu gosto de ficar babando nessas imagens de consoles fantásticos. Essa versão de 900 dólares vem com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Aqui dentro do projeto deles também tem outras opções. Você pode investir 999 dólares e ele vem com 1 TB de memória interna. Ou pela vagatela de 1.151 dólares, ele pode ter 2 TB de memória interna. E por último, claro, por 1.299 dólares, ele pode vir com 32 GB de RAM e 2 TB de memória interna. No canal oficial deles eles postam várias imagens de gameplay e eles já postaram teste lá dentro de vários jogos pesados, como por exemplo o Far Cry 6, que está rodando de forma impecável. Eles também tem teste do Resident Evil Village. Testaram também God of War 4 Cyberpunk 2077, só jogo pesado que muito PC de muita gente não roda e eles estão rodando aí de forma portátil. A primeira vez que eu vi esse projeto eu achei que parecia bom demais para ser verdade, uma empresa nova surgindo do nada. Mas eles já enviaram uma unidade para o youtuber ETA Prime, que já fez alguns vídeos sobre ele, alguns testes de emulação. E uma das comparações interessantes que eu posso fazer aqui é o AOK Zoe rodando GTA V com todos os gráficos lá em cima. E o FPS dele já passou dos 60 há muito tempo, está rodando livre lá em cima. Em comparação agora com o coitadinho, o Umbernic Win 600, que eu também consegui fazer rodar GTA V na resolução de 720p, mas com as sombras desligadas e estava ali fixo no 30 FPS. É um salto absolutamente gigante de performance que até um ano atrás era inimaginável. Se alguém falasse que existia um console com essa potência, eu acredito que a maioria ia chutar que ia demorar mais alguns anos para surgir algo assim. Eu sei que é muito, muito caro, fora da minha realidade, muito provavelmente é fora da maioria de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu gosto de fazer esses vídeos para ficar babando aqui nessas imagens e poder sentir um gostinho de como vai ser o futuro dos portáteis. Porque com o passar dos anos, isso só vai ficar cada vez mais barato e mais acessível, com fretes melhores para o Brasil, quem sabe vender no AliExpress. O que provavelmente não vai acontecer no caso dele, mas existe a esperança porque o One X Player é vendido no AliExpress. E se algum dia tiver algum acesso fácil para comprar ali no Brasil, com certeza eu vou fazer um vídeo atualizando esse aqui. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho para mostrar para vocês sobre o EOK Zoe A1. Esse vídeo é mais para avisar que o projeto dele do Kickstarter está no ar. Eu já fiz um outro vídeo sobre ele, está aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse console portátil. E se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.